E aí Vaquê? Olha aí. Estão chegando ao ponto exato. Bora ver. Quem acertou? Ou quem errou? Correto. Pode abrir Vaquê? Pode abrir? Quem vai ganhar 10 centavos? Será quem? Bora abrir? Conta aí Vaquê. 1, 2, 3, 4, 5. O que é Vaquê? Vou pegar a colher aqui. Espera aí. Espera aí. O que é Vaquê? Olha, 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 meu povo. Olha isso. É canjica. É canjica, meu povo. Chá de burro? Não tem chá de égua também não? Olha aí, meu povo. Está vendo? Canjica. Quem acertou vai levar 10 centavos. Vai ou não vai Vaquê? Vou botar aqui no prato. Vai aí. Olha, Vaquê, olha. Olha. Que é a canjica? Tem gente que chama de chá de burro. Outro chama de não sei de que. Está aqui, olha. Meu povo, está aí, olha. Quem vai levar 10 centavos eu não sei. Agora que nós fizemos aí a propaganda nós fizemos aqui. É o que eu comecei. Olha aí, olha. Pronto, meu povo. Olha, está falado. Deixa eu botar a tampa. Finalizou? Finalizou? Falou a verdade? Ainda não. Ainda não? Por quê? Tem que comer ainda. Comer? É tem que comer ainda. Comer? Comer dica. Comer dica.